Era mais fácil ter falado a verdade Tudo ia menos ter contado mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminuí pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai andar de novo, e vai andar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai andar de novo, e vai andar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Era mais fácil ter falado a verdade Tudo ia menos ter contado mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminuí pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai andar de novo, e vai andar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai andar de novo, e vai andar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai andar, e vai andar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai andar de novo, e vai andar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Um dia você vai entender O erro não tá em ninguém Tá em você